Olá, mais uma vez estamos aqui na Avenida Duarte da Silveira, local onde acontecem os desfiles do Carnaval Tradição de João Pessoa. Ano passado, nós imaginávamos que por essa época nós estaríamos com a vida voltando ao normal. Pessoas vacinadas e multidões podendo se encontrar. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível. Temos que usar a máscara, manter a higienização das mãos, um certo distanciamento, nada de aglomeração. Por enquanto, a folia ainda não é possível, pelo menos nos moldes que nós conhecemos, como a multidão, blocos saindo pela rua, folia de rua, o Carnaval Tradição. Mas eu convido você a participar comigo, acompanhar o programa que nós gravamos o ano passado, Eu e o Palhaço Pipi. Visitamos ruas e avenidas e as nossas repórteres mostraram como acontece o Carnaval em João Pessoa. Assista com a gente. Quem diria que em pleno período pré-carnavalesco, de festa de Momo, trocaríamos as máscaras alegres e criativas? Por esta, que esconde o nosso sorriso e parece nos calar, silenciar. Mas será que a pandemia consegue silenciar o fulião que está em cada paraibano, nordestino, brasileiro? Alguém falou em Carnaval aí? Falei sim, Palhaço Pipi. Estava falando do Carnaval em plena pandemia. Então, nós estamos no lugar certo, aqui, na Rua Duarte da Silveira, onde acontecem os desfiles do Carnaval Tradição, né, Rosângela? Em outros períodos, essa avenida estaria totalmente decorada, bem diferente, não é? Cheias de arquibancadas, com uma decoração temática, com vários artistas plásticos convidados, uma maravilha! E os desfiles das agremiações? Nos últimos anos, foram cerca de 40. O Carnaval Tradição tem mais de 100 anos de história. Que mantém viva e preservada a cultura carnavalesca do nosso Estado. Manifestações, como os da Alaúça, que reúnem a meninada das comunidades, as tribos indígenas, que são parte de um acervo cultural, especialmente da região litorânea da Paraíba. Nos desfiles indígenas, a encenação dos rituais de morte e ressurreições. E os clubes de frevo? E o destaque são as marchinhas de carnaval. O ritmo preservado e tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Quem conta um pouquinho da história do Carnaval Tradição pra gente agora, é a repórter Sueli Gonçalves, Pipi. Vai com você aí, Sueli! O Carnaval Tradição de João Pessoa traz uma história de 107 anos. No formato atual do desfile, entram na avenida as escolas de samba, os clubes de orquestra, as tradicionais tribos indígenas e as alaúças. Esse misto de tradição e alegria une as comunidades em uma brincadeira de carnaval, que é levada muito a sério. A Escola de Samba Unidos do Roger foi a campeã do Carnaval Tradição de 2020. Mesmo sendo uma escola fundada há poucos anos, ela veio pra ficar e marcar os carnavais. A nossa Escola de Samba Unidos do Roger, ela foi fundada no ano de 2014, onde no seu primeiro ano, já quando desfilou em 2015, já foi uma das maiores escolas de samba de João Pessoa. E hoje, ela já tem três títulos, onde nós somos a bicampeã de João Pessoa e a maior escola de samba de João Pessoa. Em tempos normais, este espaço estaria com no mínimo dez pessoas, cortando, costurando, colando, criando as fantasias e adereços que levam a alegria e o colorido pra avenida. Mas, infelizmente, esse ano o que resta são as caixas cheias de sonhos. Além de ser presidente, eu ajudo fazendo alegoria, ajudo fazendo fantasia. E hoje, você vê aqui, não tem ninguém, isso nos corta o coração, porque isso aqui, se fosse dia normal de carnaval, isso aqui estaria cheio de gente, da comunidade, trabalhando aqui conosco, nos ajudando. E chegar hoje, não ter ninguém, isso é frustrante pra gente que faz carnaval. A fundadora da Unidos do Roger foi Fernanda Bevenuti. No ano passado, na véspera do carnaval, ela perdeu a luta contra um câncer de estômago, mesmo ano que foi homenageada pela escola de samba. Nós estávamos homenageando ela, que era o enredo da escola. E assim, na véspera, bem dizer, poucos dias do carnaval, Fernanda se foi. Isso foi, isso foi coisas que deixou a gente sem chão. Mas a comunidade, com sua garra, foi tão grande pra nós, nos deu uma força, com que foi com que nós tivemos a força para fazer a escola melhor e ser campeã. Toda segunda-feira de carnaval, a Avenida Duarte da Silveira fica lotada, só para as pessoas verem as ala-ursas passarem. Desde que passou a fazer parte do carnaval tradição, as ala-ursas mobilizam milhares de pessoas. As ala-ursas para o carnaval de João Pessoa têm, assim, uma referência muito forte. Porque a ala-ursa é cultura regional nossa, nordestina, paraibana. E as ala-ursas de 2010 para cá, elas ganharam espaço na Avenida Duarte da Silveira no Carnaval Tradição e começaram a participar dos concursos do Carnaval Tradição, que não participava antes. E daí, quando começaram a participar, a gente começou a perceber que o número de pessoas nas artibancadas começaram a aumentar, os blocos começaram a ficar mais animados. Este ano, sem o Carnaval Tradição passando na Avenida, o que fica é o batuque de alguns poucos e o som solitário do chocalho, anunciando a esperança de um carnaval ainda melhor no ano que vem. E o que vão fazer as agramiações este ano? O momento é difícil, não vamos ter o Carnaval presencial, vamos ter as oficinas sendo trabalhadas dentro dos bairros, mas vamos guardando nossa energia. A pandemia pode até rimar com energia, com folia, com alegria, mas não combina de maneira nenhuma com nenhum desses sentimentos. E é exatamente por esse motivo que o bloco Cordão do Frevo Raziado este ano será em casa, consumindo as memórias e as lembranças do passado e planejando novos projetos para o futuro. O tempo já fez pressa e pedindo a oração Pro novo dia vir encher teu coração Que tudo o vento traz e leva ao que já foi Pra se valer de tudo, que seja bem melhor Na porta um riso solto, janela pro que vê Futuro bom é pouco, querer melhor crescer Querendo vai pedindo Tudo que vai viver Todos os dias lindos Que se vão suceder Se queres toda paz e sol E se desejam bem maior E dias virão de certo assim Enquanto houver fé e sol Piscou! E nós já estamos aqui no Centro Histórico Olha que lugar lindo! Quantas histórias, quantas emoções E eu estou aqui do lado do beco da Faculdade de Direito Onde os blocos começam a sair E daqui sai um bloco muito importante O bloco Anjo Azul O primeiro que abre o Folia de Rua no Centro Histórico E aqui pertinho, não é Pipi? Tem o Ponto de Cem Réis Uma praça histórica nossa Revitalizada há poucos anos E quilota Reuniões de vários ritmos Até forroseiros E vários blocos É samba, é frevo, é maracatu Tudo isso aqui no nosso Centro Histórico, não é Rosângela? Todas as expressões da música popular carnavalesca e folclórica do nosso estado Quanta saudade! Quanta saudade! Quantas histórias, não é Rosângela? Em todos os monumentos e partes importantes do Centro Histórico Há um bloco para animar as pessoas Vamos lembrar alguns? Tem o bloco Anjo Azul Além do Anjo Azul, o Cafu Sul Olha o Cafu Sul Cafu Sul Eu também vou Para contar um pouco dessa história Nós vamos chamar agora a repórter Meire Alves O Brasil vive algo inédito este ano Os registros dizem que desde o século XVI Quando os festejos carnavalescos chegaram aqui Nunca mais deixamos de comemorar a Folia de Momo Em João Pessoa, essa festa começa mais cedo A prévia carnavalesca do Folia de Rua Abre alas para a festa mais popular do Brasil Na terceira cidade mais antiga do país Aqui é o famoso beco da Faculdade de Direito Quem é de João Pessoa sabe Na noite de abertura do Folia de Rua Esses carros e motos dão passagem Para a chegada do primeiro bloco Que surgiu aqui mesmo No Centro Histórico de João Pessoa Mas esse ano, a pandemia fez algo impensável Silenciou E a partir de agora, o nosso passeio pelo Centro Histórico Será por um passado recente Mas cheio de saudades Há 27 anos, o bloco Anjo Azul não perde um carnaval Fundado pela jornalista e produtora cultural Edina May Cirilo O bloco, um dos mais antigos do Folia de Rua É provavelmente também um dos que mais vai sentir com a ausência desse carnaval Mas a fundadora deu recado Nós estamos no mundo inteiro vivendo uma grande pandemia Pela Covid Que tem levado muita gente Mas todas as pessoas têm suas profissões A minha profissão é a da alegria Claro que nós estamos pela vida Somos pela vida Não vamos ter carnaval aglomerado E a nossa máscara não vai ser a máscara dos mascarados do carnaval A nossa máscara é a da conscientização Para que você preserve a sua vida Praça da Igreja do Carmo Ponto de encontro dos irreverentes Aliás, essa é uma palavra que vai fazer falta nesse texto Mas o que será do Carfuçu sem o carnaval? O que será do Pessoense sem o Carfuçu? Esse ano não teremos o brilho O exagero na forma de se vestir De falar Ou de cantar aquele brega popular Patrimônio cultural imaterial dos paraibanos O bloco já havia silenciado uma vez Quando Corrinha, a rainha do bloco, nos deixou Eu quero agradecer aos meus súditos Por eu estar aqui hoje Entendeu? Que eles corresponderam ao meu chamado E eu vou soltar pra eles A única coisa que eu sei fazer na vida E Corrinha se agregou ao bloco em 2001 Se agregou como rainha do Carfuçu Porque ela frequentava o bloco Resolveu concorrer numa festa em 2001 E o sucesso foi tão grande Que a gente decidiu que ela não ia mais competir Porque todo mundo dizia Se Corrinha concorrer, eu não concorro Aí a gente criou o título de rainha au concours E ela brincava, ela escrevia Ela fez uma faixa que era au concours Em francês é escrito de outra forma E ela brincava, ela dizia Eu não sei o que é isso Mas dizem que é francês, é chique E dava aquela risada, né? Então isso também foi O Carfuçu, assim Eu sei que o Carfuçu não vai Corrinha nos deixou O Carfuçu não vai acabar Mas ela faz muita falta Ainda vai ser uma referência Que a gente vai sempre lembrar Como o grande símbolo do Carfuçu A irreverência de Corrinha A sua alegria, as suas risadas Sua gargalhada inconfundível Mas mesmo com perdas e tantas memórias O Carfuçu não perdeu a principal alegoria da festa O brilho E ó, quem não tiver rede social este ano Vai estar fora de moda E Carfuçu, que se preze Acompanha o que é tendência Eu acho que é o momento De a gente postar as fotos Dos anos anteriores do Carfuçu Vídeos e fotos Então vamos brincar de Carfuçu No Facebook, no Instagram Postando, fazendo um resgate histórico Do nosso Carfuçu Ao longo desses anos Andar pelo centro histórico Nesta época do ano Se tornou algo meio nostálgico E não, eu não estou falando Da história desse lugar Num passado bem recente Essas ladeiras se abriram Para começar a contar uma nova história E se tornar, quem sabe Guardiã das tradições do Carnaval de rua Indo na contramão das grandes cidades João Pessoa sempre foi o lugar ideal Para quem queria fugir do Carnaval Realidade que começou a mudar De três anos para cá A General Osório, uma das ruas Mais representativas da cidade E que tem a Basílica ao fundo Se tornou palco de um bloco Que rompeu o silêncio dessas ruas Em pleno domingo de Carnaval Eu sempre gostei de curtir as prévias Do Carnaval aqui em João Pessoa Busquei fazer um bloco de Carnaval Para valorizar o centro histórico Porque a maioria dos blocos Não eram no centro histórico Trazendo o valor do centro histórico Para a população, né? Então assim, todo mundo viaja Na época do Carnaval e tudo Mas tem muita gente que fica também na cidade Então ocupando o meu espaço No domingo de Carnaval E trazendo uma festa grande Para os moradores da cidade No último ano, o bloco arrastou Mais de seis mil foliões Pelas ladeiras antigas do centro Uma imagem que o pessoense Não costumava presenciar Durante o feriado de Carnaval Mas que já estava começando A se acostumar E agora vai sentir o gosto da saudade Olha só, Rosonjela Esse ano os blocos também não vão ficar parados Mas claro, eles não vão poder Se aglomerar nas ruas Não pode Mas tem sim como se divertir Tudo bom? Eu sou a Fabiana Palmeira Estou aqui para dizer para vocês E falar a vocês O que vou fazer No Carnaval Que não vai ter O que eu vou fazer? Vou curtir As escolas de samba Do Rio de Janeiro e São Paulo Ontem Eu ia desfilar esse ano E vou curtir O Carnaval com a minha família Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da câmera Deu uma repaginada? É E pensa em uma melhorada, viu? Foi um padrão nacional Uma mudança em todo o Brasil Ficou legal Ó, e antes que esse vídeo encerre www.johnpessoa.pb.leg.br Vai aparecer aqui, ó O pessoal vai colocar Acompanhe o portal da Câmara Municipal E também o mandato do seu parlamentar www.johnpessoa.com Chegamos à rua Tito Silva Praça das Muriçocas É um trelelê, é um zunzunzun, zunindo. É um trelelê, cuidado que elas vão te picar. Salve, salve, sejam bem-vindas às muriçocas do Miramar. Que saudade, arrepiou. Só lembrar, o mestre Fuba em cima do trio elétrico, chamando as muriçocas pra folia. Contagiando mais de 400 mil pessoas. João pensou a sonhar com o seu verde colorindo azul no mar. E a cidade velha já se acorda com o seu canto secular. São as muriçocas, abram alas que elas vão voar. Espalhando alegria, de tambaú ao rio Sanhauá. São mais de 40 blocos. Em becos, avenidas, centro histórico, até chegar às praias. Dá saudade, não dá? É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Rosângela, é fogo não ter quarta-feira de fogo. É fogo não ter o acorde Miramar, a serenata durante a madrugada. É fogo não ter as vizinhas de tambaú. É fogo não ter muriçoquinhas. E a melhor idade se encontrando. Renata Arruda, Diana Miranda, Gracinha Teles. E um certo palhaço que eu conheço. E o palhaço Pipi, lá de cima do trio elétrico, vendo toda a família fantasiada. Papai, mamãe, todas aquelas crianças tomando conta da epitaço pessoa. Para contar um pouquinho dessa história, que reúne tanta gente, tantos blocos, tantas manifestações folclóricas, artísticas, nós convidamos a repórter Ed Leide Vilaça. Ela, Pipi, é que vai contar para a gente agora a história do bloco de maior arrasto aqui na Paraíba. As muriçocas do Miramar! São 35 anos de felicidade que a cidade vem se confraternizar. Um patrimônio transformado em estandarte da pura arte e da cultura popular. Lembrei do frevo que falava da turma, que falava que o bloco estava dando adeus. Mas todo ano o bloco desfilava, ia até quem praguejava, ia atrás cantando os frios seus. Não é que a profecia de outrora se espalhou e até agora a turma não desceu. Tudo que é bloco desolado chora, o carnaval que não aconteceu. Zum, 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 imagina a muriçoca desfilando pelo zum. Este ano não tem confete, serpentina e nem purpurina. Não tem colombina e nem palhaço perror. Não tem fulião dançando na avenida, trazendo alegria, vida e amor. É nesse ano que eu morro de saudades, tantas lembranças que me doem o coração. Contaminaram a nossa felicidade e o que era fogo virou cinzas de paixão. E haja tempo pra matar essa saudade. Foi assim que através de versos ele resolveu homenagear esse carnaval que a gente pode dizer que não existe. É o carnaval da pandemia, as muriçocas. Então vem com outro formato, não levando pra avenida. Música nova. Exatamente. A data é muito significativa, né? 35 anos de muriçocas. Todos os anos nós fazemos o estandarte do ano, fazemos camiseta, homenageamos alguma personalidade ou algum tema. Então a gente não quis abandonar isso, tá? Eu fiz essa música falando dos 35 anos da muriçocas, a pandemia das muriçocas. Estamos fazendo o estandarte do ano também, que é a Dan Costara que tá fazendo. A camiseta também. E, além disso, nós estamos homenageando as pessoas, os profissionais de saúde da linha de frente em combate ao convite. Entendeu? Essa é a nossa homenagem esse ano. Então, nós fizemos tudo o que todos os anos nós fazemos. Uma homenagem, um homenageado, o estandarte, a camiseta do ano, tudo mais, a música. Só não vamos para a avenida, porque aí é impossível. Realmente a gente tem que se preservar, porque estamos vivendo esse momento difícil não só no Brasil, no mundo inteiro, e a gente tem que obedecer a Organização Mundial da Saúde, o isolamento, não aglomerar. Enfim, é isso. Então nós vamos fazer o nosso carnaval virtualmente, com essa exposição aqui também no Shopping Sul. Já que as pessoas não poderão ir assistir ao desfile na avenida, elas poderão vir aqui, ficar pertinho dos estandartes, dos bonecos, ver um pouco da história das Muriçocas. Todas as camisetas estão expostas também. Então foi uma forma de a gente contemplar o Fulião, que esse ano, infelizmente, não vai poder estar nas ruas. Alô, alô, Muriçocas! Se hoje não tem trelelê na avenida, tem picadura de vacina para chegar. Ano que vem, o Zuzuzu está garantido, de Tambaú ao Rio Sanhauá. Seja o que for, um sonho de amor, temos que ter paciência para embarcar e esperar a hora de festejar. E para falar sobre a história das Muriçocas, eu vi aqui, na casa do Mestre Fulba, onde, neste cantinho, ele tem toda a memória, através de fotografias, de toda a história do bloco, dos 35 anos do bloco Muriçocas do Miramar. Essa logomarca aqui, foi quando eu trabalhava na Real, em 86, 87, foi a primeira logomarca das Muriçocas. Na verdade, saímos em 87, e aí eu trabalhava na Real, pedia a Clóvis Mendes para fazer uma arte, e ele fez essa arte, ele era o brasileiro da Real Publicidade, que virou a nossa logomarca. Então, foi a primeira logomarca das Muriçocas, feita por Clóvis Mendes, que era funcionário da Real Publicidade. Aqui, é o momento do segundo ano do Acordo de Miramar, se eu não me engano, foi em 90... Não, foi no terceiro ano do Acordo de Miramar, foi em 96, os 10 anos das Muriçocas. Aqui nós temos uma foto, essa é histórica também, porque as Muriçocas antigamente, e até o Elite, que hoje é o Banco do Brasil, olha ali o Bahamas, os camarotes eram armados exatamente no Elite Bar, em frente ao Bahamas, que hoje é o Banco do Brasil, e aí era a poteosa da Muriçocas, veja como o percurso era bem maior, o percurso era bem maior. E aqui tem algumas fotos também, ali, no trio elétrico, acho que foi no oitavo, nono ano, não me lembro mais direito. Aqui tem uma logo marca, é feita por Cristóvão Tadeu, que virou uma camiseta, tá? Momento da Muriçocas também nos 10 anos, mostrando vários estandartes. Temos aqui vários estandartes também de artistas, né, como Flávio Tavares, tá? Aqui Hans Peter, que foi o segundo estandarte, Sérgio Lucena, enfim, né? Então, essa arte aqui virou também uma camiseta, feita pela artista plástica Karina, lá em Copina Grande, tá? Temos aqui momentos das Muriçocas em vários ângulos, né? De cima, mostrando a multidão, são fotografias diversas, né? Eu vivo mudando, de repente, esses quadros, né? Porque eu tenho muitas fotografias, a parede é curta, então vivo trocando. E aqui tá o primeiro LP, né? Que foi o sucesso das Muriçocas, começou aqui. Eu gravei 10 mil LPs desses, vendemos rapidamente. A minha carinha parece a Muriçocas, né? Então, foi no quinto ano eu fiz esse LP, eu e ele tem um estúdio aí em Campinas, né? Trabalhava no estúdio em Campinas, estúdio Ômega. E nós fizemos, no quinto ano, esse LP com os cinco primeiros hinos do bloco, tá? E depois eu gravei outros freios. Então, foi aí que começou tudo a desencadear a música mesmo. Ficou no inconsciente coletivo, as pessoas começaram a gostar e o bloco deu uma levantada. Além desse cantinho aqui, o cantinho das Muriçocas, que outro espaço você pode mostrar aí um pouco dessa história? É, tem aqui algumas peças, foi de uns dos anos que eu toquei na Muriçocas, né? Essa máscara foi uma das primeiras massas que aquele palhaço, aquele menino até fez, né? Que depois começou a vivenciar isso aqui e tal. Tem algumas fotos também, de alguns momentos. Por exemplo, eu e Mayara, quando ela fazia back volta, ó, ainda. Ela fazia back volta. Sua filha, né? Minha filha. Temos aqui, ó. Foi um dos anos também da Muriçocas. Esse chapéu pesava demais, era quatro quilos na cabeça. Nunca esqueço dele. Enfim, aqui já foi outro momento, junto com Jarvas Maris, né? Com o boneco de Adalis, que também saiu um dia na Muriçocas. E essa memória, ela habita a decoração, habita o coração? Habita, eu tenho aqui 20 caixas, né? Aqui tudo sob Muriçocas, tá tudo guardadinho aqui. Pretende lançar um livro? Eu pretendo lançar um livro, tô querendo fazer a partir agora de março, tirar do baú todo esse acervo que tem de matérias jornalísticas, fotografias, enfim, vídeos também, né? Então, trazer isso à tona, resgatar tudo isso para fazer um livro contando toda a história da Muriçocas de Miramar. Tantas histórias de amor e alegria, tantos sorrisos colorindo a multidão. Se a passarela e a avenida estão vazias, é por respeito e amor ao Fulião. Tem uma história engraçada também, que roubaram o dragão. A gente tem um dragão, né, que foi feito por Breno Matos. Esse dragão, toda vez, ele saía nas Muriçocas, depois saía no Acha Pouco lá, lá em Olinda. Alguma ocasião, roubaram o dragão das Muriçocas, né? Eu estava no trio, eu me lembro perfeitamente, essa imagem. O dragão vindo na contramão, né? Eu disse, oxe, que danado é isso? Eu fiquei pensando, que danado é isso, né? Esse dragão está vindo na contramão. Então, eles estavam roubando. E aí, a gente fez uma campanha grande, uma semana de televisão atrás do dragão. O dragão desapareceu, roubaram o dragão. Até que, uma semana depois, nós encontramos uma pessoa ia no ônibus e viu o dragão na casa de alguma pessoa lá na torre, denunciou e acabou que a gente conseguiu resgatar o dragão. Como quem canta os males espantas, já diz o velho ditado, para esquecer o ano que passou, este ano, o bloco Muriçocas do Miramar resolveu cantar para a pandemia. Foi uma forma de contemplar o folião e também justificar, né? Porque não estamos saindo, nem por isso a gente vai deixar de ter um momento de esperança e de alegria. Então, por isso que eu falo, não vejo a hora de descer essa ladeira, trocar minha focinheira por uma linda fantasia. Estou vacinado de amor e alegria, imunizado pelo seu astral. As Muriçocas, nessa grande pandemia, é o fogo que alimenta e contagia o carnaval. Seja o que for, um sonho de amor, temos que ter paciência Para embarcar e esperar a hora de celebrar Se todo ano há de ter uma quarta-feira de fogo, com elas outra vez vamos voar Se todo ano há de ter uma quarta-feira de fogo, com elas outra vez vamos voar É, Muriçocas do Miramar, qual será a vacina para não acabar com a folia nesse tempo de pandemia, Pipi? Esperança, Rosângela! Alegria! Esse é o antídoto certo! Não impede nada as famílias se reunirem em casa, né? E fazer a sua própria festa! Essa é a nossa história São lugares e monumentos para serem admirados Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva Essa é a nossa cidade São praias e espaços verdes para curtir a natureza Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós E vamos espalhar cuidados por aí João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida Chegamos à última parte da nossa jornada E o lugar não poderia ser outro, não é, Pipi? Isso, Rosângela! E é por aqui onde todos os trios que fazem parte do Via Folia Descem para encontrar uma multidão de foliões Aqui no busto de Itamandaré Os milhares de foliões acompanhando todos aqueles trios elétricos com a Moriçoca do Miramar E o encontro de gerações das Moriçoquinhas com a melhor idade Além das Virgens de Tambaú, que no domingo lota isso aqui E a agitada gangue, bloco dos atletas, banho de cheiro Os portadores da folia e tantos artistas Madruga, Renata Arruda Diana Miranda, Gracinha Telles E claro, o grande Mestre Fuba Nesse carnaval vai ser diferente mesmo Todos de máscara, se protegendo, se cuidando Mantendo o distanciamento Aproximando-se de quem se ama Buscando pessoas que estão no mesmo estado de espírito Com cuidado, com saúde, com respeito A vacina contra o Covid-19 já está chegando e vai vir para todos Mas para nós, nesse momento, o antídoto é realmente o que disse Pipi antes A esperança, para que a gente não perca a alegria de viver Todos em casa podem dar um jeito, fazer a festa com família, não é Pipi? E vamos nos guardar, porque em 2022 estaremos aqui para soltar muita alegria para vocês É, a expectativa era grande, infelizmente não aconteceu E mais uma vez, nós estamos aqui vivendo essa batalha Uma batalha de cada um de nós Precisamos continuar utilizando a máscara de maneira adequada A higienização das mãos, distanciamento social E claro, evitar aglomerações E manter a fé e a esperança Que no próximo ano, quem sabe, possamos estar Aqui na Avenida Duarte da Silveira Ou na Avenida Pitácio Pessoa Falando de folia de rua e carnaval tradição Saúde e paz para você Fuba, Buda, cadê a lira desse carnaval? Não tem corrinha, não tem confete Nem serpentina para foliar Onde estão as colombinas Que se esconderam sem avisar? Nas ruas vassouras já não parrem mais O povo esquecido ficou lá pra trás Maestro Chiquito guardou a batuta O povo não escuta, nem sabe o que é O som dos clarins, somando abafado Tô sem fantasia, sou um mascarado Ai, como eu queria tropeçar do passo Caí no compasso, com o frevo no pé Ai, como eu queria tropeçar do passo Caí no compasso, com o frevo no pé Até 2022